Fala aí galera, tá? Todos sou vocês, voltando aqui com o gameplay de Pantos Fest, somos dois, versão da China, ou versão chinesa, e vamos continuar aqui nas nossas fases de três estrelas do Egito, aqui a gente vai ficar um tempão sem poder pegar, porque né, dias é sete até juntar trinta, vai demorar, no final do último vídeo eu descobri que eu tava dando mole, né, porque eu podia ter pego o girassal duplo, há um tempão, e essa fase aqui vai garantir a gente pegar o alface boxeador, então vamos lá, tá, dois, não pode perder duas plantas, é isso, tem fogo, já não gostei, Vamos botar esse aqui, o merangue, esse aqui, esse aqui, seria isso, deixa eu ver se vai dar erro, quer dizer, vai avisar que só pode perder, é, então não adianta explosiva, Então, vou pegar esse cara aqui só pra preencher, e a congelante eu vou manter, porque, né, tem fogo, cara, como é que eu não vou, tem contra-fogo, temos que fazer alguma treta O ruim de usar esse cara aqui, é que os sóis aqui no, nessa versão, né, só dão 25, então demora até você conseguir botar o primeiro Mas, ó, o cara tá vindo ali Acho que eu não vou poder esperar, não Eu queria até esperar pra já botar mais um, mas Ele vai ficar muito próximo, eu não posso perder plantas Já que eu não posso perder plantas Vou botar aqui assim Ainda bem que eu chutei uma fila certa Então, chegando ali Vou botar já o repolho aqui, dá tempo de matar tranquilo Agora tem um 2 gerando sóis Eu acho que poderia ter sido melhor realmente, se bem que eu posso já meter a fila de coisa aqui e pronto, né, vai ser aqui, já que eu tenho gerações duplos Já bota a fila de nozes aqui E a gente se vira Pode funcionar, mas aí eu não vou, se eu fizer isso Bom, a primeira coisa é botar isso aqui E isso aqui pra bater Se eu fizer isso, onde que eu vou colocar a congelante? Vai me complicar um pouco com a congelante naquele esquema Que eu ia fazer Cara, tem que botar isso aqui aqui logo E isso aqui aqui E agora vem um cara no meio Estamos sobrevivendo com 3 geras sóis duplos E o cara já tá vendo um cara de cone nessa fila aqui Que não tá quebrada ainda, né Que não está quebrada ainda Ou seja, não tá quebrada ali o lugar que eu iria colocar a noz Tive que colocar aqui Eu tenho um adubo agora Esse aqui vai morrer, velho Morreu Tá vindo ali o cara que não presta Cara Eu vou botar a congelante aqui E vou congelar essa galera Principalmente que tá vindo o cara da cripta ali Pra palpar isso aqui também, de apanhar muito E eu tenho que quebrar essa cripta aqui pra botar meu outro gerassol O último gerassol Nesse esquema aqui É, o cara da cripta conseguiu Está conseguindo plantar livremente, Erico O que você tem a dizer sobre isso? Você tem a dizer que agora não mais Morreu Eu tenho que botar isso aqui na frente Isso aqui, né Senão os cara vem aí Quebra as pernas Falta o Tirador de bananas Comerinhos ali Beleza Eu não sei até que ponto foi vantajoso É, foi vantajoso agora Mas agora mesmo eu não preciso mais produzir É, mas no início eu teria ido mais à frente Até teve vantagem Eu ia até congelar mas mudei de ideia porque o cara parou aqui, né Já que parou a gente fica quieto É, que agora eu tenho sol sobrando Já que eu não posso perder planta Então eu não gasto mais sol Não gasto mais sols nenhum E... Até esses dois Quer dizer, esse aqui vai ser a nós e esse aqui vai ficar sobrando mesmo Porque realmente se eu tivesse usado o gerassol normal Eu já teria, acho que plantado isso aqui mais rápido Mas eu teria usado essas duas e ter feito a defesa de nós aqui Então eu ganhei espaço, né E espaço Que é o que sempre ganha Que o gerassol adubo Mas falando de espaço no sentido de Não que eu vá aproveitar Mas espaço pra eles andarem e tal E eu ficar aqui de boinha Uma célula atrás Vou só acumulando os adubos Ah, posso fazer assim, né Aproveitar Já que eu não tô precisando mais... Né, a gente aproveita Tava dando mole, né Pega já três filas O cara morreu aqui embaixo, né Morreu O cara tá chegando aqui Lembrando que eu não posso congelar Usando planta Mas o que eu posso já fazer É congelar Sim, o que eu pretendo fazer agora Que tá chegando os rodaminhos Eu tô escutando eles, pelo menos Bom, não chegaram a entrar na tela Mas esse aqui tava quase quebrando O negócio Acho que tem japonês em cima Tem japonês e chinês, tipo É, a noite ficou meio avaliada ali Mais um adubo E agora a gente vive a base de adubos Base de adubos Tem dois adubos Três adubos Posso dar uma adubada aqui, aqui e congelar Ih, o maluco das criptas Não, 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 não Isso Senão ele vai ficar botando cripta Vai atrasar Por mais que eu ignore, né É... As criptas Quando é uma só Vai botar várias Fica chato Principalmente pra esse cara aqui Fiquei um pouco rouco Deve ser de tanto Eu tento gravar half-stone sem conseguir Um negócio bugado Que dois dias tentando Mas ok Que vai quebrar Já tá bem avariado E vamos ter o e-final breve Então vou botar isso aqui aqui Pra defender essa Fico só com uma vulnerável E assim eu posso congelar E usar... E usar adubo nessa aqui Quando precisar Ficarinho do fogo ali Deve morrer Sem eu precisar fazer nada Presente grego aqui Botou Esse aqui talvez não morra Érico Fique ligado que ele sabe Nossa, esse aqui chegar perto Esse aqui eu tenho que... Se bem que aqui tem... Tem dano extra, né Chegou muito perto Não queria Mas... Né Achei melhor não arriscar E veio esse cara da... Uma fila que não toma ataque Dessa aqui Então... Eu acho que... Se eu fosse refazer a fase Eu tava fazendo com dois Já só de duplo só Aí colocava um desse cara aqui Um desse cara aqui E o cojonete no meio E já só o duplo em cima e embaixo E só Acho que eu teria feito isso Pronto, vou botar aqui pra ele não... Já perdeu a casca Já ficou de boa Vamos congelar essa wave final aí Que eu já apago os foguinhos todos Esse cara aqui que já tava... Acertando o dano Vai parar de acertar dano na nós E... Todo mundo fica bem Todo mundo fica bem Um monte de sóis aqui Ainda tem mais uma congelada Pra qualquer problema técnico Congelada ou... Armadura ali pra nós Tudo vai depender de quantos alvos tiver Se tiver um alvo só É melhor armadura Enquanto tem várias coisas A congelada é melhor Ah, aqui tá de boa Só ver esse cara aqui Agora já caiu a casca dele Agora... Ih, tinha o pessoal no banheiro também Tinha o pessoal no banheiro ali Tchau Foi bom Quase que eu cliquei ali no... Você também tava no banheiro? Tá, tá Quando dá aquela vontade Tem que ir lá mesmo Tem que ir correndo Nem que seja na... Na wave final, né? Beleza Essas fases que você não pode perder planta Vai você ficar com muito sol Sobrando, né? Certo Vamos pra próxima Mata 30 zumbis em 15 segundos Deve ser Quando vem essa seta pra cima E dois mil sós de limite E a outra... Que eu nunca sei Que não tem número nenhum Aí já me... Se me quebra Bom, vamos de novo aqui Acho que agora eu posso pegar esse negócio tudo E vambora Ficou um foguinho mesmo ali na tela Ah, só pode... É... Só posso gastar dois mil sós E tem que matar aquela galera tudo Se eu só posso gastar dois mil sós Acho que eu vou fazer a mesma coisa, cara Então, girar sol aqui Não sei se eu vou acabar usando isso aqui, não Bom Bom que isso aqui não gasta sol E não tem problema de perder planta Então a gente congela ele ali por enquanto Tan 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 Faz aqui assim E eu acho que já tem só isso suficiente pra tudo Tirador aqui de... Eu vou fazer a defesa que eu falei que eu queria fazer na outra e não fiz, entendeu? A ideia é essa Caiu o braço Caiu a cabeça e estamos conversados Congelante aqui Ah, mas eu não peguei dessa vez o atirador triplo Aí você não pegou Então não vai conseguir fazer daquela forma Por que você não pegou? Porque você tem problema, com certeza Congela aí Era uma excelente oportunidade Que eu vou botar o triplo aqui, o triplo aqui, né Porque eu só me liguei Só por eu poder usar a potato mais eu fiquei feliz Mas... Devia ter me ligado Botei aqui pra ir batendo nessa fila aqui Esse cara aqui, como é que eu vou fazer? Será que ele morre? Será que ele morre a tempo? Cenas do próximo capítulo Entendeu? Entendeu? Pã 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 Morreu! Beleza Porque eu botei isso aqui nem isso Porque... Por causa que essa aqui tem que cair, né? Basicamente aquilo tem que bigodar ali E pra falar em bigodar eu já vou botar essa noz aqui pra ir Já ir no cooldown dela bonitinho E lá vem o cara Lá vem o cara Do fogo E agora eu quero plantar isso aqui na fila dele Se bem que agora eu posso simplesmente fazer isso, né? Tipo... Não sei se eu fiz na hora certa Já tava pra vir a próxima wave, né? Mas... Esse aqui ficou inútil Porque eu não quero gastar Porque eu tenho limite só E eu realmente... Dei um pouco de mole nessa... Nos piques Nos piques e bans, entendeu? Vou botar esse cara aqui porque... Com a fila sinistra Ele tá cuspindo de novo Não joga aqui não, tá? Eu quero congelar ele Só que ele tá... Tem uma fila de creep, tá? Então eu não consigo congelar ele Eu acho que eu vou congelar todo mundo, cara Então eu ainda tô indo a cuspir um último osso, hein? Seu... Desgraçado Cuspir um últimozinho pra... Bom... Bom que eu ganhei tempo pra matar esse cara aqui Barulho de ciclones De arêa De arêa Tá, tá, tá Bicado o fogo ali Tiquei Eu quero... Botar o... O outro... De bananas aqui Se bem que eu vou fazer isso aqui Pra isso eu completo logo aqui Será que eu consigo? Não foi... Você não foi feliz, é? Se eu tentar a segunda vez Será que vai? Consegui Beleza Isso que eu não tinha é isso aqui Se eu tivesse isso aqui eu já tinha conseguido Eu tinha mandado uma... Tava... Essa fila tava compridinha aqui Perfeita pra mandar um... Linha reta Ok... Mais 225 Uma nois aqui, uma nois aqui e dois buracos Cangela aí Já que eu posso... Já que eu posso, né? Então congela aí Então congela aí Aqui já vamos capotar Vou pegar, sei lá, vou botar aqui, esse aqui por último. Predante grego, tal, os caras chatos vindo ali. Eu congelei mais por esse cara aqui e também por causa das criptas ali. O cara não enchei de cripto, porque esse aqui acerta, então uma, duas, três hits. Se tiver muita cripto, começa a dificultar a matança geral. E assim poupou também essa noise de apanhar. Pronto, aí fiquei com espaço vazio aqui, tem 125. Posso botar um atirador em algum desses aí. Atirador, entenda isso. Não é, 125. Não quero perder as nozes, eu poderia até deixar para substituir nozes, né? Vou congelar um deles. Congelou certo, boa. Mas dois repolhos ali também acho que faz um efeito bom. Tem dois repolhos soltando. Quando fica apanhando tipo o corpo, né? Aqui demora. O próximo que é o final. Então na final a gente congela. Isso aí não é wave? Não teve anúncio na tela, não é wave. Isso aí é só os atrasados. Eu tô de olho nesse carinha aqui. Mas já tava pra... De qualquer forma vou botar aqui. Congelou certo de novo, ótimo. Aí o do... O cara vai a frente, vai apanhar... Bastante. O merengue tá batendo nos dois, né? Mas é pro repolho terminar de matar ele. Morreu, mas só sobrou isso aí. Beleza. Que venha a próxima wavelock que eu quero congelar essa tela. Só deixar eles andarem um pouquinho. Ele tava passando, né? Pelo que eu vi, parecia que tava passando. Eu não posso botar a noz. Esse aqui é o problema. Quem mandou é os tentáculos. Você vê que veio um cara também na fila ali. Então tá bom. E aqui... Depois que morreram os outros eu posso congelar de novo esse cara. Ainda bem que agora já caiu a... A armadura dele deve capotar em... Mais dois repolhos. Um... Mais outro repolho. Dois... Não. Mais outro repolho. Ainda veio outro. Outro adubo. Eu falei, outro é congelante. Não. Vem adubo e é congelante. A galera lá fora de tela. Ok. Já botar isso aqui também. Qualquer coisa. E agora é só tomar um ficheirão. Esperar o tempo passar já que eu não posso acelerar. Só porque nesse aqui eu gostaria muito de acelerar nesse coisa. Ele não deixa. Porque ele não pegou os risos. No vídeo anterior eu tenho que pagar. Ou alguma coisa. Dá um erro aí. No interno chinês pra entender. Sei que é não. Sei que é. É. Mas você não pode fazer isso. Sem fazer alguma coisa. Beleza. De qualquer forma eu não teria como... Dinheiro suficiente pra colocar o tiro do triplo aqui. E aqui. Como eu queria fazer no outro. Porque o outro eu não tinha... O meu limite era de não perder né. É diferente. Vamos ver a última. Qual vai ser. 14 plantas e ficar 120 segundos sem plantar. Tá. Se não tem problema perder. A gente volta com isso aqui. 14 plantas. Vai ficar... Vai faltar nós. Com 14 plantas. Talvez eu não use nós. Não era 120? E agora eu tava... Ah, 120 são dois. Dois minutos. Sério. Você não sabe fazer conta não. Ah, sim. Obrigado. É... Tudo bem. A 120 eu pensei... Eu fiquei... A 120 eu pensei em 90, cara. Tipo... A 120, 90. Eu tô comendo. Tantã... 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 Eu queria ver se eu conseguia plantar outro. Beleza. Plantei outro. Pronto. E agora... aqui para matar esse e a congelante, será que ele aqui morre antes? Eu acho que morre, bem que ali em cima já ficou de boa, é ficou os dois de boa, ok, ficamos os dois de boa, eu posso perder planta, então eu posso depois remover esses gerações duplos, não precisa ser tão coisa como eu estou, posso simplesmente plantar e depois de plantar, então tá, fiquei com o vício do outro, outra fase que eu não podia perder planta, não pode perder, aqui eu posso plantar de plantar, então vamos botar alguém para bater, né, fazer bem juntinho aqui o esquema, depois eu desplanto esses gerações duplos aí, botar um cara para quê? Cara, acho que eu vou congelar esse cara, senão ele vai ficar batendo muito na nós já do início, aí eu vou ter gastado de novo, pronto, agora, isso aqui no meio, passei a atacar aquele cone ali e tem mais três plantas para ser plantadas, eu preciso botar esse aqui aqui, se bem que eu posso congelar, quer dizer, posso, tem mais duas, tem que ficar de olho nas plantas, agora o olho é nas plantas, até eu montar a defesa, olho nas plantas, antes de plantar a defesa, pode ficar dois minutos sem plantar tranquilamente, eu acho, só que eu não preciso, preciso mais plantar essas coisas aqui do que plantar as nozes, porque não vai ter nozes, a defesa vai ser na base da confiança, a defesa vai ser usada como recurso, tem que tirar aquela coisa lá, recurso para defender, tipo, se precisar defender a gente usa não, vai lá nesse, arrancar aqui um gerassol, poder já plantar, pronto, já defesa básica, vou tirar essa noz aqui, cara, acho que eu vou botar a noz só com a congelante atrás na fila que eu precisar, fazer alguma coisa, vou acumulando uns sólidos enquanto isso, enquanto eu acho que não preciso congelar nem nada, os cara estão morrendo tudo lá atrás mesmo, se eu só aproveito a... ah, se bem que eu não plantei a congelante, se eu tivesse plantado a congelante, eu tinha aproveitado aquela sequência... ué, eu plantei isso aqui e não considerou como... como planta? como... como que parece... estranho, né? Plantei a congelante e ele não considerou como eu tivesse plantado nada. Você plantou alguma coisa? Plantei a congelante, ah, então tá. que eu já ia plantar isso aqui, eu ia plantar porque eu precisava da congelante, mas dependendo... tem três adubos aqui ainda, eu posso congelar umas três vezes. Dependendo eu já consigo isso aqui nessa boa sequência de muito tempo sem nada. Então as congelantes não contam? Será que é tempo sem gastar? Isso é tempo sem gastar... vou tentar de novo só pra gente tirar a dúvida. É tempo sem gastar sós. Ah, é tempo sem gastar sós. Por que eu vou ter que gastar? Porque se não... se não esse aqui ia acionar aqui e quando esse cara soltasse não ia ter ninguém pra segurar. Mais vinte e quatro... Vinte e dois... vinte e um... Vinte e dois... Vinte e dois... Gogela de novo. Eu acho que... Vamo conseguir essa parte do tempo. Depois que conseguir a parte do tempo aí... Melhora um pouco... Ou, quer dizer, eu melhora um pouco plantando esses caras aqui que tão... Só esperando... Isso aqui não vai morrer não, cara? Morreu. Morreu não, morreu. Consegui. Beleza. Agora a gente planta isso aqui assim. Tira esse aqui. Espera o cooldown. Bota o outro aqui. E tira esse girassol também. Fica só com o que vier do céu. E aí eu tenho uma livre pra ficar plantando o girassol. Ou já só pra ficar plantando alguma coisa. Pra necessidade. Nesse momento eu vou plantar com a gelante ali. Por isso que eu falei que eu ia ficar sem defesa. Que a ideia era sem nós. Porque só podia com 14 plantas. Se tivesse 15 aí eu tupém. Mas acho que aqui eu não podia fechar tudo. E mesmo assim 15 seria ruim. Vou gelar de novo. Bom, quebrou agora a casca. Porque eu só tenho mais um adubo, né? Ainda não é o meio final. Mas o cara já tava aqui na cara do gol. Morreu. Morreu, Elias. O que dá adubo é justamente o cara que é infinito ali. Quero congelar ele. Mas não posso dar o mole de congelar o cone e me ferrar. Só que tá um fazendo coisas com o outro. Vai ser difícil congelar ele. É, congelei. Vai ser difícil congelei. Agora esse aqui sozinho vai apanhar muito desses caras aqui. A fila do meio toma dois, né? A fila do meio toma desse e desse. Além do que ela já tem. É a que mais toma. No final são cinco filas. E se eles disparam em seis filas. Então a que toma duplicada nessa formação é a do meio. Agora que vem a última. E aí... Chegando, chegando... Pronto. Tum, tum. Agora é só... Só observar... A morte de todos. Ainda tem outra pra congelar. Mais uma vez. Dessa vez ele não vê nada do meio, mas... Ainda é mais dano do que antigamente. Ele fez o retardatário ali. Congelar ele. Esse último posso fazer assim, que é melhor, né? Vai mais rápido, né? Porque o vídeo já tá longo. Pronto. Mais uma estrela. E completamos... Quarenta estrelas. Quarenta estrelas tem direito a trocar por mais um prêmio. Que é o... Boxeador. Trocar não, né? Pegar, né? E... Fazer o sorteio aqui desse negócio que é grátis. Mais um... Mais um... Deixe-me... Deixe-me... Beleza. Beleza. Bom, galera... Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Plants vs. Ombro 2 da China e também dos outros Plants vs. Ombro 2 do canal e dos outros jogos do canal. Não se esqueça também de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google+. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo que eu vou abrir mundos. Eu vou fazer na ordem, cara. Porque eu acho que se eu pular direto pra cá vai faltar a planta que eu precisava pra cá e vai ser uma zona. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no Devon Games. E... Fui!